Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como integrar o Asus no WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Então iremos no lado da direita, na barra de Pesquisar Plugin, nós vamos clicar e editar a palavra Asus. Então basta pesquisar. E ao pesquisar por Asus, vai aparecer o primeiro plugin chamado Meio de Pagamento Asus para o e-commerce. E o plugin é feito pela própria plataforma do Asus. E o que nós iremos fazer é clicar no botão Instalar Agora. Ao ter instalado o plugin, vai aparecer o botão de Ativar e nós vamos clicar. Com isso agora o aplicativo do Asus já foi instalado corretamente no WordPress. E logo acima já vai aparecer uma mensagem falando que o Asus Gateway for e-commerce precisa do plugin Extra Checkout Fields for Brazilian. Ou seja, o plugin de Campos Extras para o seu Checkout. E o que nós vamos fazer é simplesmente clicar no botão azul abaixo, Instalar. Então basta clicar. O plugin será instalado no seu WordPress e depois basta você clicar no botão Ativar Plugin que vai aparecer no meio da tela. Prontinho! O segundo plugin já foi instalado com sucesso junto com o Asus. E o que nós iremos fazer agora é vir no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção onde está escrito O Commerce. Nós vamos colocar o mouse em cima e ao colocar vai aparecer no lado da direita um submenu. E aqui nós vamos clicar no botão escrito Configurações. Basta clicar. Será então aberto a página de configurações na aba de Geral. E acima vai ter todas as abas disponíveis e nós vamos na opção de Pagamentos. Então basta clicar. E agora em Pagamentos vai mostrar todos os pagamentos que você pode ativar na sua loja. E abaixo vai aparecer então Asus Boleto Bancário, Asus Cartão de Crédito e Asus Pix. Qualquer um dos três você pode utilizar porque eu vou fazer agora a configuração é a mesma nos três. E você vai fazer só uma. Então por exemplo, eu vou pegar aqui o Boleto Bancário, vou no lado da direita e clicar no botão Concluir a Configuração. Vou clicar e eu vim na opção de Asus Boleto Bancário. Tem a opção acima habilitar barra desabilitar. Você pode ativar. Vai ter diversas configurações de boleto bancário, como por exemplo parcelas, mínimo valor, dia de validade, período de validade. Porém, o que nos interessa aqui é o API, onde vai ter o Endpoint. Ele vai deixar uma URL do Asus. Vamos deixar assim mesmo. E abaixo vai ter a opção de chave da API. Então para isso nós vamos acessar a nossa conta do Asus. Então o que você vai fazer é acessar a sua conta do Asus. Então já estou aqui com a minha aberta. E dentro do seu painel do Asus, nós iremos no lado da direita, no ícone de perfil, nós vamos clicar e vir na opção chamado Minha Conta. Basta abrir. Abrirá a opção de Minha Conta. E aqui vai ter diversas abas para você selecionar. E você vai vir na última, chamado Integração. Então basta clicar. Será então aberto a aba de Integração logo no campo da chave da API. E aqui vai ter a chave API da Integração do Asus. E ele não vai mostrar a chave. Então para você ter acesso, você tem que clicar no botão Gerar Nova Chave da API. Ele vai pedir a confirmação por telefone. Então você confirma. Então basta clicar. Ele vai abrir uma aba perguntando se a gente tem certeza que deseja gerar uma nova chave. Nós vamos clicar em Avançar. Ele vai pedir para fazer a verificação no seu telefone. Você clica em Enviar Código. E após informar o código, basta vir no lado da direita e clicar em Gerar Nova Chave da API. Ele então vai gerar uma nova chave da API. Vai mostrar aqui a chave. E vai disponibilizar o botão Copiar. Então você vai clicar e vai copiar essa chave da API. Agora você pode voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, então no campo API, em chave da API, você vai clicar e dar um CTRL V para colar. E após fazer isso, basta vir abaixo até o final e clicar no botão da esquerda, salvar alterações. E prontinho. Com isso agora as alterações já foram salvas. E essa API já vai ficar para o boleto, o cartão e o Pix. E como eu falei, você pode vir aqui e configurar no boleto, por exemplo, se você deseja parcelar com boletos, o mínimo, o dias de validade, que você consegue colocar quantos dias vai ser a validade do boleto bancário. Então quantos dias a pessoa tem para pagar esse boleto. E também o período de validade, que é quantos dias esse boleto vai ficar no Asus, para a pessoa poder, por exemplo, pagar atrasado antes que seja removido da plataforma. Então você pode configurar essas configurações principais. Então o que eu vou vir fazer novamente é vir na opção de pagamentos. E ao voltar na aba de pagamentos, nós podemos vir na opção do Asus, cartão de crédito e Asus Pix. E aqui na opção ativo, está ativando os dois. E agora então você vai receber pagamentos por boleto bancário, cartão de crédito e Pix. Se você quiser, você pode vir na opção, por exemplo, do cartão de crédito no lado da direita, concluir a configuração. E aqui você vai ter as mesmas configurações do boleto. Porém, aqui faz mais sentido a opção de cartão de crédito, onde você pode colocar o total do pedido mínimo e a opção de parcelas. Então você pode colocar até quantas parcelas você quer aceitar na sua loja, falando então que o máximo é 12 e 0 é para nenhuma. Então eu vou colocar, por exemplo, como 12 parcelas que eu vou permitir na minha loja, tem o valor mínimo das parcelas. Então aqui mostra como 5 reais, você pode colocar o valor desejado. Então após botar 12 parcelas, eu vou vir abaixo e clicar no botão salvar alterações. E após salvar alterações, aqui na opção de parcelas vai ter os juros e você pode preencher a porcentagem de juros que você quer cobrar por cada parcela. Se você quiser, você pode consultar lá no Asas, ele mostra quantos porcentos de juros é cada parcela e você pode preencher aqui. Eu vou deixar zerado mesmo. E agora eu vou voltar na opção de pagamentos e agora no Asas Pix. Se você quiser, você pode vir na direita também e gerenciar. E aqui o que você pode fazer na opção do Pix, por exemplo, é colocar a opção de período de expiração. Então aqui vai ser a opção de 3 dias, então o Pix vai esperar em 3 dias, mas aqui você consegue configurar minutos, horas e dias. Aqui está tudo explicadinho. E você também pode ativar a opção do Pix Copic, qual eu vou ativar. E prontinho, com isso agora podemos vir abaixo novamente e salvar alterações. E após todas as configurações serem feitas, o Asas já foi ativo corretamente na minha loja. Se eu acessar o Checkout da minha loja, por exemplo, vai aparecer então as informações para a gente preencher. E no lado da direita vai aparecer então os meios de pagamento. Boleto bancário, cartão de crédito para a pessoa colocar todos os dados dela, para fazer a cobrança no cartão. E por fim, tem a opção do Pix que a pessoa pode selecionar. E ele vai redirecionar para outra página para fazer o pagamento tanto do boleto quanto do Pix. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente a plataforma do Asas aqui na sua loja do Wordpress. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!